Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje neste vídeo eu convido vocês a seguir a gente no Mixer, sim, existe um link na descrição, onde nós estamos fazendo lives aí diariamente com vocês. Essas lives constituem de brindes, né? Algumas cases que nós vamos sortear e mano, na meta alcançada aí o jogo Vigor será sendo sorteado. Então ó, tá na descrição, basta você seguir, tamo junto e aproveitando convidar vocês também a deixar o seu like, deixar aí o seu sininho ativado para não perder nenhuma notificação e bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos falar hoje de DayZ galera, sim, hoje vamos falar de DayZ, que é um dos jogos aí que está próximo a ser lançado aí para os consoles. Mas é o seguinte, o jogo ainda está em alfa no PC, sendo que a versão dele é a 0.63, onde eles estão fazendo melhorias constantes cada vez mais no PC, para estar trazendo melhor desempenho para o Xbox. Os membros do Xbox estão testando o jogo Vigor, a versão ainda continua nessa versão ainda, eles estão testando na versão do PC ainda. O teste pequena escala está sendo conduzido antes de ser lançado no sistema de Early Access, né? Eu não sei falar muito inglês, mas estou tentando. E os membros da equipe estão fazendo algumas alterações, né? Que seria no esquema de controle, trabalhando na infraestrutura do servidor e nos problemas específicos que acontecem, né? Da migração do jogo para o PC, para os consoles, que isso daí, mano, sempre vai ter, não tem jeito. O último incluiu a interface do usuário, que no caso, eles estavam achando que estava um pouquinho bugada, estava fora do sistema. As ações do usuário em missões, no caso, por exemplo, tem aquelas missões que você está fazendo, tem uns probleminhas. E outras coisas que precisam ser especificadamente melhoradas, né? E a equipe, né? Eles deixaram um texto, né? Bem claro, dizendo o seguinte. Apesar desses problemas, o progresso com o PC é construído. E algumas optimizações específicas da plataforma já trazem uma boa jogabilidade ao Xbox One. Junto com o desempenho geral de cliente e servidor. Aí sim, hein? E depois eles deixaram outra, outra mensagem assim. Assim que chegarmos à frente dos problemas listados, enquanto não houver novos, vamos para a próxima etapa. Que no caso, a próxima etapa agora que eles estão buscando é o sistema daquela prévia fechada. Como assim? Eles vão lançar agora uma prévia em setembro para estar deixando os usuários jogarem. Não serão todos, serão alguns escolhidos, né? Eu creio que será naquele sisteminha do Insider, né? Se você é Insider, baixa o aplicativo e você vai ter esse experimento. Como que vai ser isso daí? Você vai baixar o jogo, fazer os testes, dar o seu feedback e depois eles vão dar uma olhada e ver como é que ficou. O que seria isso? Eles querem testar sistema de servidores. Querem testar como que se comporta o servidor com vários preis, com vários tipos de internet, vários IPs e assim por diante. E a equipe não planeja expandir a construção do Xbox Insider para outros anéis. O que significa que a pré-visualização fechada será sua única chance para um início de hands-on. No caso aí, será a única coisa. Parece que DayZ está a caminho de ser lançado através do Xbox Game Preview no final do verão. Que no caso aí, mais ou menos, setembro, outubro. Dito isso, mais informações sobre tais coisas, né? Você verão aqui no canal, mano. E não deixe de perder nada. E uma das coisas que eu queria acrescentar, galera, é que no Twitter oficial, né? O jogo será futuramente lançado aí no Xbox One e sim, no PS4. O pessoal está perguntando muito. E no Twitter oficial, vou tentar deixar a imagem do Twitter aí para vocês estarem olhando. E ele será sim lançado no PS4, mano. Enquanto na versão do PC está 063, eles fizeram uma melhoria, sim, uma melhoria bem bacana aí, com uma lista de alguns itens que melhoraram do PC. Creio eu que essa lista também ligará para o Xbox. Uma das listas, né? Eu estou com ela em mãos. E o que vai adicionar nesse novo relatório aí que eles vão estar colocando? Novo artesanato, nova economia central, novos zumbis, novos animais, né? Mecânica diferente de combate, mudança de mapa, novos e bastante significativas, que no caso os mapas que vocês já estão acostumados serão totalmente reformulados. Doença que misturam as coisas, né? No caso, umas doenças diferentes. Lesões, né? As lesões que mudam o seu movimento. No caso, você se machucou com a perna, você vai mancar e assim por diante. Cara, vai vir muita coisa boa. E hoje, espero que vocês gostem. Vou começar a fazer formatos de vídeos assim, diariamente para vocês. Então, não deixe de deixar o seu like aí para a gente. Mano, ativa o sininho. E eu quero saber o feedback de vocês. O que vocês acharam desse vídeo? Deixe nos comentários. Metralha, como que vai ser o canal? O canal vai ser assim agora? O que vai acontecer? Sim, galera. Vou começar a trazer vídeos, analisando os jogos, trazendo clipes e reagindo. Alguns trailers novos. Então, mano, você está ligado, né? Chega aí, mete o dedo no like, coloca aí nos comentários o que vocês querem ver e bora para o vídeo. Valeu, Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.